Capcom, o que você está fazendo com Street Fighter 6? Hoje nós iremos bater um papo a respeito dos preços praticados pela empresa nesse fighting game. Meu nome é Eduard Inácio e aqui na Joy Games você encontra dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. Recentemente a Capcom lançou a sua terceira linha de skins no Street Fighter 6 e olha com preços bem abusivos. Levando em consideração que ultimamente os jogos tem feito isso. As empresas desenvolvedoras tem praticado preços no mercado em passe de batalha, em passe de partida, em skins, DLCs e muito mais, certo? Então não é de se estranhar a Capcom continuar fazendo isso em um mercado que aceita de uma forma muito passiva essas mudanças com relação a preços e serviços oferecidos nos jogos atuais. É de se estranhar a forma realmente que foi feita porque você não consegue comprar somente uma determinada skin de um personagem. Você precisa comprar 300 fighting coins para comprar uma skin de 100, por exemplo. Você não consegue, dentro da loja da Steam, efetuar compra de trajes separadas ou de skins separadas dentro do jogo. Você tem que comprar um valor cheio da moeda para poder conseguir abater no valor da skin que você deseja. Mesmo você tendo um main ou uma main no jogo, você vai precisar fazer isso. Lembrando que o jogo no lançamento não foi um preço barato, foi um preço cheio de um jogo AAA. E hoje olhar para o Street Fighter 6 e entender que para você ter o jogo completo você tem que gastar, não é nem investir, é gastar praticamente um salário mínimo no jogo para você ter o jogo completo na primeira temporada. Nós estamos falando, pessoal, da primeira temporada do jogo. É um absurdo isso. Não é a terceira, a quarta ou a última temporada, não. A primeira temporada você precisa gastar, em média, um salário mínimo para ter todo o conteúdo liberado e desbloqueado dos jogos. Eu lembro que na minha época, quando eu tive o primeiro acesso aos videogames, eu lembro muito bem que para você desbloquear os personagens em um determinado jogo de luta, era só você jogar. Total Fury 2 era dessa forma, I to Fight dessa forma, Samurai Shadow dessa forma, ou Samurai Shodown dessa maneira. Não sei se você vai se lembrar da telinha da Yamakusa que você fazia os comandos e ouvia a voz da Yamakusa e liberava ela, que era a voz final do jogo. E hoje não é mais dessa maneira. Olha, a última empresa que fez, que teve essa prática no mercado foi a Starter, que lançou o Pocket Brevity e colocou esse sistema de desbloquear os personagens fazendo os comandos secretos. Então, é muito difícil hoje você ter acesso a jogos de luta devido ao seu alto custo. Está ficando custoso hoje você ter videogames, você ter jogos, seja na Steam, no seu console, no seu aparelho portátil, porque é caro. Está ficando absurdamente caro ter jogos de videogame atualmente. E isso é devido à forma como nós temos recebido essas promoções, esses valores e essa prática das empresas. A melhor maneira que nós temos hoje de combater isso é não realizando a aquisição desses serviços. Você pode até comprar o jogo, mas não compre as skins. Não compre o passe de batalha, porque está dando certo para essas empresas lá fora, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. O poder de aquisição desses países é muito maior que o nosso. A moeda desses países tem um valor. A nossa moeda não. Então, olha só o que aconteceu com a Argentina, o que aconteceu com a Turquia. Essas empresas hoje, elas perderam o valor de mercado com as suas moedas também. E nós estamos perdendo o nosso valor. Então, hoje, para você comprar um jogo aqui no Brasil, você vai praticamente pagar um salário mínimo, se você quiser o jogo completo. O jogo base, mais as skins e mais as DLCs. Então, é encarecedor e é desesperador. Por quê? Você vê outras empresas que atuam no mesmo nicho de mercado que a Capcom, que não fazem isso. Você vê o Milt Blood Type 1 Luminia não tendo essa prática. Você vê o próprio Brawlhalla não tendo essa prática. Você vê o próprio Procter Brewery tendo essa prática de mercado. Então, é possível ser uma empresa de games e não ser ganancioso. Não ser egoísta ao ponto de querer faturar de uma maneira descarada dentro de uma comunidade. Porque isso é falta de óleo de peroba. Não é possível, gente. E nós continuamos comprando. É esse que é o problema. Mas, Eduardo, não vai comprar uma skin do personagem que você gosta? De um main? É difícil falar para não comprar. Porque eu sei que quando você joga com um personagem que você curte muito, você vai acabar comprando a skin. Você vai acabar comprando o passo de batalha. E hoje, parece que não tem uma salvação. A única salvação que eu acredito que seja a mais viável possível é nós esperarmos sair o Project L, que é o jogo de luta da Riot. E que venha realmente com um jogo free to play mais justo para o consumidor. Que não venha tão quebrado a ponto de você ter que gastar um salário mínimo para liberar as skins, liberar os personagens, liberar os cenários, liberar a música e etc. Se o Project L vir parecendo com o Brawlhalla, já vai ser um sucesso. Porque pelo que eu estou vendo ultimamente do Project L, o jogo está muito bonito. E o Brawlhalla tem um sistema de moedas dentro do jogo que é muito acessível. Você pode desbloquear os personagens utilizando as próprias moedas do jogo, vai farmando as moedinhas ali, vai liberando os personagens. Ou você adquire o passe de lutadores. Que eu mesmo há 2, 3 anos atrás fiz isso. E aí toda temporada que sai um lutador novo dentro do Brawlhalla, ele é literalmente seu. Você não precisa pagar por ele. Agora quando sai na loja as parcerias com outras franquias, aí você tem que comprar. E aí é justo. Eu não acho isso errado. Mas eu acho errado você ter que investir uma grana exorbitante em um determinado jogo. Sendo que outras empresas têm praticado, têm feito de outra forma. Dizendo que é possível sim fazer assim. Só que as empresas, principalmente a Capcom, parece que só está olhando para o próprio umbigo. E quer continuar lucrando de uma forma desesperada. Porque para mim isso parece desespero. E uma empresa não olhar para todos os países que ela atua é complicado. O Brasil, gente, não tem uma moeda forte para nós comprarmos um jogo. Muitas das vezes a gente tem que fazer economias para isso acontecer. Quer comprar um videogame, tem que fazer as suas economias. Muitas pessoas deixam de cumprir com as suas obrigações para comprar um videogame, um jogo. Porque a moeda daqui, ela é muito inferior ao dólar, ao euro. Então é difícil competir. Então a única forma que nós temos hoje de bater de frente com o que está acontecendo hoje no mercado é reclamando. Se nós ficarmos quietos, sem reclamar e sem ter uma atitude, é muito difícil o mercado mudar aqui no país. Vai ser muito difícil essas empresas mudarem a sua mentalidade. Sabe por quê? Porque vem dando certo. E vem dando lucros. E por dar lucros para essas empresas fora da América do Sul, eles vão continuar fazendo isso. Então, essa é a minha opinião a respeito desse assunto da Capcom. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário a respeito do que vem acontecendo com Street Fighter 6. Porque é um jogo que me atraiu. Não vou mentir para você. É um jogo divertido. É um jogo que tem que haver melhorias na sua gameplay. Eu não sou tão técnico para apontar todas as melhorias que eu gostei de ver no jogo. Sou um jogador casual. Mas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no Joy Games. Onde você encontra dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.